Música Aprender é como nascer de novo, é renascer para o novo. Uma experiência a mais e você já não é do mesmo tamanho. Que se expande e faz pulsar a sociedade. Porque a educação forma e transforma. Quando eu cheguei na Fundação Dom Cabral, eu vi algo muito interessante, que é a abertura para aprender com os outros. Com a vinda da Fundação Dom Cabral, nós conseguimos pôr em prática, no dia a dia da organização, o nosso planejamento estratégico, que é o momento em que a gente define as diretrizes principais. Nós trabalhamos com os tomadores de decisão. E ao tomar a decisão, ele está tomando decisão para as organizações e para a sua vida. Esse é o grande propósito nosso, esse é o nosso grande desafio. Essas pessoas que eu conheci, colegas, professores, informação, abertura, caminhos, ele veio potencializar isso em mim, veio potencializar isso na empresa. Ter um parceiro fazendo o tempo todo essa troca com a gente de conhecimento, foi muito gratificante, é uma realização plena. O conhecimento que se renova é a fonte de inspiração para a inovação e para o andar em direção ao futuro. E a cada novo ciclo surge uma nova FDC, mais forte, mais atual, diferente, ao mesmo tempo a FDC de sempre, inquieta, curiosa, inovadora, empreendedora e, acima de tudo, consistente. Fundação Dom Cabral Conhecimento que se renova há 45 anos A FDC de sempre, conhecimento que se renova é a fonte de inspiração para a inovação e, acima de tudo, existência 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 e, acima de tudo. A FDC de sempre, conhecimento que se renova é a fonte de inspiração para a inovação e, acima de tudo. A FDC de sempre, conhecimento que se renova é a fonte de inspiração e, acima de tudo, existência e, acima de tudo. A FDC de sempre, conhecimento que se renova é a fonte de impiração e, acima de tudo. Vamos lá. Pessoal, muito boa noite. Meu nome é Hugo, sou professor e pesquisador da Fundação Dom Cabral. Eu atuo nas áreas de inovação e transformação em digital. O dia de hoje, aliás, olhando para todos aqui, um dia super feliz. Aliás, vendo aqui o vídeo, relembrando uma história de dois anos atrás, acho que é um momento único aqui para a Fundação, para esse debate sobre inovação em startups, uma alegria imensa receber a todos. Alguns recadinhos paroquiais, como eu costumo falar em sala de aula. Primeiro recadinho paroquial, para relembrar a todos que essa transmissão, esse evento, aliás, é um evento híbrido, então a gente tem pessoas aqui participando presencialmente com a gente aqui na Fundação. Como também a gente tem pessoas no formato online. Nesse formato, eu só queria chamar a atenção para vocês de algumas questões importantes. Todo mundo aqui na Fundação, todos nós respeitando os protocolos de segurança e Covid, para ninguém achar estranho aqui, ninguém sem máscara. Então, respeitando o distanciamento, respeitando das regras que a gente tem. Mas para começar o evento, também de uma forma muito leve, eu sou o Tantone, nada melhor do que você, presidente da Fundação Não Cabral, dando as boas-vindas para uma data tão querida e importante para todos. Obrigado. Obrigado, Hugo. Boa noite a todos. Eu queria fazer uma saudação muito especial a todos aqueles que estão aqui presentes no nosso campus da Fundação Não Cabral, campus da Luiz e Faria, e também àqueles que nos acompanham via streaming. Dizer que é um momento muito especial, como disse o Hugo, um momento de muita alegria, o lançamento do FDC Angels, a comunidade alumni. A quem eu cumprimento? Uma comunidade que nós temos todo e muito carinho, especialmente na figura do presidente Daniel Sgambat, o grande amigo e impulsionador desde o início dessa comunidade alumni. Queria também cumprimentar os professores da Fundação Não Cabral, Hugo e Marcel, que trabalharam muito para que essa iniciativa pudesse ser lançada. Acompanho as tratativas do FDC Angels há dois anos, já tivemos um atraso no lançamento por causa da pandemia, mas finalmente estamos lançando um projeto, um grande projeto que vai ser muito importante para a comunidade e para todo o Brasil. Eu me pergunto qual o sentido de uma comunidade alumni para as escolas, do ponto de vista de uma escola, de qualquer escola. Eu vejo três objetivos. Um primeiro, de proporcionar o agora tão chamado lifelong learning. Nós sabemos que o aprendizado, o conhecimento, é algo que é um ativo perecível, que a cada cinco anos, segundo pesquisas, a cada cinco anos ele se renova. Então, a gente que está vivendo mais, precisa conhecer mais, estudar mais e permanentemente. Então, a comunidade é uma oportunidade de acessar novos conhecimentos, novas pesquisas, enfim. Um segundo objetivo é de gerar novos conhecimentos, de inovar. Eu acho que o FDC Angels é uma expressão disso, de um novo conhecimento que vem forte das startups, do mundo da tecnologia, que é uma realidade já há algum tempo e que vai impulsionar a geração de novos conhecimentos dos programas da Fundação Dom Cabral e também para os participantes. um terceiro objetivo, que é o de impulsionar as carreiras, promover o networking, impulsionar as carreiras. Então, nós temos aqui mais um motivo para estar juntos, conviver, trocar experiências, enfim, somar, né? Juntos a gente pode fazer mais para a gente, para as nossas carreiras e para o Brasil. E qual o sentido do alumni para a Fundação Dom Cabral? Nós queremos ser a escola de maior impacto positivo no Brasil. Quem sabe no mundo, né? Nós queremos transformar pessoas, transformar organizações, transformar positivamente a sociedade, né? E criar conexões que importem para cada um e também para o coletivo, né? Dessa forma, a gente possa gerar transformação social e valor público para todos, né? Então, é nesse ambiente de propósito, de grandes propósitos, de elevadas aspirações que surge o FDC Angels, né? Uma iniciativa que procurará conectar o ecossistema de empreendedorismo e inovação. E fomentando o crescimento de startups que promovam o impacto positivo na sociedade, de base ESG, né? Estão falado a ESG. Então, de pronto, eu já queria parabenizar a escolha da tese do ESG, né? Porque acho muito importante essa escolha da tese que o Angels está abraçando, que o FDC Angels está abraçando. Acho muito legal essa escolha. Nós temos diversas iniciativas de caráter social, de caráter de sustentabilidade, melhor dizendo. Nós somos signatários, não vou citar, eu ficaria aqui a tarde toda, a noite toda falando, mas nós somos signatários do Pacto Global, a primeira escola que assinou o Pacto Global. E nós apoiamos os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. E nós sempre falamos que qualquer empresa, nos tempos contemporâneos, ela precisa endereçar os grandes problemas da humanidade, né? Toda empresa precisa ser, a partir de hoje, no século XXI, ser legitimada socialmente para existir. E nós também, como escolas, né? Então, com essa iniciativa, com o FDC Angels, a gente abraça o ODS número 17. As metas da ODS são o to-do list da humanidade agora, né? Então, o to-do list das empresas é o to-do list da humanidade. E nós abraçamos o ODS 17, que é o de fortalecer parcerias e ecossistemas em favor do desenvolvimento sustentável. Então, à medida que cada negócio recebe investimento do FDC Angels, ela poderá incrementar ainda mais o avanço dessa agenda de desenvolvimento. Então, é uma iniciativa, ela é mais do que relevante, ela é necessária e urgente para toda a sociedade. Portanto, eu fico muito contente. Todos nós da comunidade da Fundação Lula Cabral, ficamos muito contentes com esse momento, esse marco que a gente está vivendo aqui hoje. Desejo a todos um ótimo evento e muito sucesso, muita sorte e muito sucesso. Na iniciativa, acho que a gente vai falar muito aí, né? Nos próximos anos. Obrigado, Hugo. Antônio, obrigado. Obrigado. Sem delongas, né? Como a gente fala. Daniel, como representante do nosso conselho, da Illuminae, as palavras. Valeu, obrigado, Hugo. Obrigado, Blandi, né? Também pelo convite. Então, em nome do conselho do Illuminae, é um prazer estar aqui com vocês. E eu queria dar os parabéns, primeiro, pela iniciativa. Sei que foi uma trajetória longa, não deve ter sido nada trivial tratar esse assunto dentro, né? Da estrutura da escola. E parabéns para o Antônio também, por, na sua gestão, ter conseguido dar esse passo. Um passo que a gente sabe que é super importante na consolidação de um dos elementos que fazem o vínculo da comunidade Illuminae se fortalecer com a escola, né? Que é criar projetos de investimento, de clubes de investimento dos próprios ex-alunos. E como o Antônio já bem falou, né? Acho que vocês foram muito felizes na escolha de impacto positivo, de ESG, por ser o primeiro fundo. Acho que vai ficar dedicado a isso. Então, já nasce como um diferencial, que eu acho que é uma marca da fundação. Nascer diferente, nascer inovadora. Então, eu acredito que isso tem aí, realmente, um potencial de impacto muito grande na sociedade. Acho que é um elemento muito forte de relacionamento e engajamento da comunidade Illuminae. Eu acho que faltava esse braço, porque eu acho que hoje é uma demanda, inclusive, de muitas pessoas de investirem em startups, então, começarem a fazer isso via um instrumento com a credibilidade, e o apoio da Fundação Dom Cabral. Então, eu acho que a gente está no caminho certo. E a comunidade Illuminae tem que se engajar nessa, em outras iniciativas. Então, eu tenho aí a esperança de que, com o apoio da comunidade, a gente possa impactar muitos negócios, que esses negócios possam impactar muito o nosso país, principalmente, e que isso a gente vai indo na direção de transformar a sociedade, que é o que a gente aqui na comunidade Illuminae quer. Então, de novo, obrigado pelo convite. Desejo muito boa sorte. Eu, como empreendedor, sei o quão difícil é receber investimento em fases iniciais. Então, acho que ter mais um fundo vai ser muito propício. Quem sabe agora eu consigo mudar de chapéu aqui, e agora também virar investidor aí do negócio que pode ser muito mais promissor do que o meu, dos negócios que eu já participo. Tá legal? Então, parabéns, Landia, pela iniciativa, a Fundação Afriga do Antônio, e a Hugo aqui que está planeando isso no Centro de Inovação. Esse aqui é o primeiro passo de uma trajetória longa ainda, de muitos sonhos que ainda devem existir aí. Tá bom? Então, parabéns e bom evento para todo mundo. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, gente. Obrigado, Antônio. Obrigado, Daniel. Vamos lá, gente. Seguindo aqui o script. Tchau. Obrigado. 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 E a gente começou essa história há mais ou menos dois anos numa sala aqui do lado, uma sala que a gente está na Fundação do Cabral em Nova Lima, em Minas Gerais, para quem está online. E a gente começou a ter a ideia do UFDC Angels numa sala aqui do lado, muito motivado pela escola, pelo ambiente de inovação, e a gente vai contar um pouco dessa história. Mas só contar um pouco de mim antes. Eu sou brasileiro, casado. A minha história eu passei no agro. Sou originalmente do setor agro. Fiz administração em uma outra grande escola também, a Fundação Getúlio Vargas. E fiz MBA aqui na escola. E me apaixonei pela Fundação Dom Cabral. A minha história tem um pouco a ver com o FDC Angels. Mas eu vou deixar essa história para daqui a pouco. Mas só contar um pouco de mim. Eu trabalho com ESG. Trabalho a vida inteira com Impacto Positivo, ESG. Trabalho em uma empresa que produz energia renovável, combustível renovável. E tenho o objetivo de substituir energia e combustível fóssil. Então, sempre procurei contribuir na minha vida com o planeta. Melhorar o mundo. E estou muito feliz de estar aqui. Finalmente, depois de dois anos nessa jornada. Lançando o FDC Angels, que tem como grande objetivo ajudar empreendedores pelos quatro cantos do país com impacto positivo a se financiarem. E com todo o apoio da Fundação Dom Cabral, levar conhecimento para esses empreendedores terem cada vez mais sucesso nos seus empreendimentos. Obrigado, senhor. Daniel, você que está por aí com a gente no online, se você puder também contar um pouquinho da sua história. Aliás, não sei se todo mundo aqui sabe. O Daniel é reconhecido como um dos principais investidores no tema. Tanto investimento de impacto, investimento de uma forma geral nesse métier da inovação. Para você poder contar um pouquinho também dessa história para a gente começar o nosso bate-papo. Se você puder abrir o seu microfone e contar para a gente um pouquinho. Acho que seria interessante para a gente começar esse diálogo. Claro. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui falando com vocês. Vocês me ouvem? Super. Ótimo. Eu sou o Daniel. Infelizmente, eu não consegui estar aí com vocês pela agenda. Final de ano. Complicado. Mas é bom estar participando aqui no bate-papo com vocês. Eu sou fundador da Vox Capital. A Vox Capital é gestora pioneira em investimentos de impacto. A gente tem feito investimentos de impacto desde 2009. E para quem não sabe, acho que é sempre legal falar do conceito que a gente usa quando a gente está falando de investimentos de impacto. Então, desde 2009, a gente trabalha com investimentos em negócios que têm a intenção de causar um impacto socioambiental positivo e mensurável, além do retorno financeiro. Eu gosto de grifar três partes dessa definição, que é o retorno financeiro, uma mesma frase que já passou em impacto socioambiental, que serve para diferenciar de iniciativas que são importantes, mas são diferentes de filantropia. Então, não é filantropia, é impacto socioambiental com retorno financeiro. O mensurável, que ele é fundamental, quando a gente fala de investimento de impacto, a gente mensura retorno financeiro. Se você não mensura impacto, pode ser uma externalidade positiva, mas a mensuração e o acompanhamento do impacto ele é fundamental para o investimento de impacto. E o que eu acho mais importante, apesar de ser, às vezes, difícil de medir, que é a intenção. A intenção é o que define, é o que vem antes ou da alocação de dinheiro ou da iniciativa de criar uma empresa. Então, também fazendo um paralelo meio grosseiro com investimentos que não buscam impacto, eu invisto com a intenção de ter um retorno financeiro positivo. Impacta a mesma coisa, eu olho aquele ativo, aquele negócio, aquela empresa, aquela startup, e falo, olha, acho que tem, e eu estou investindo porque eu acho que isso também vai gerar um impacto positivo. Existem várias formas de definir, mas quando eu estou falando sobre o ponto de vista da Vox, eu estou falando sobre um espectro do investimento de impacto em que a gente acredita que não tem trade-off ou troca entre retorno financeiro e impacto social, muito pelo contrário. A gente tem visto que aquelas empresas que estão efetivamente trabalhando para gerar um impacto positivo e efetivamente entregando produtos ou serviços que fazem a diferença na vida das pessoas, ela tem uma melhor imagem de marca, ela tem clientes mais fiéis, ela está atraindo mais talento hoje em dia, e isso tem começado a gerar, inclusive, valuations melhores. Para mim sempre fez sentido, mas obviamente quando você está entregando um valor desproporcional para a sociedade, isso acaba voltando como valor da sua empresa e do seu investimento. A gente vai ter muito tempo para falar disso, nosso histórico, hoje a gente faz a gestão de quatro fundos nossos, está sendo três da Vox, a gente faz a gestão do fundo de investimento em Health Tech do Hospital Albert Einstein agora, então são quatro fundos aí, principalmente focados em inovações, em tecnologia, para melhorar o acesso da população brasileira para educação, saúde, serviços financeiros principalmente, e só para terminar, uma coisa que a gente tem visto há muito tempo aí, é que o Brasil, o Brasil, gente, é um dos principais lugares para falar do tema de investimento de impacto, porque, por um lado, a gente está falando de uma das maiores economias do mundo, você pegar o mercado interno, é uma das seis, cinco, seis, sete, maiores economias do mundo, mas, por outro lado, a gente também tem uma desigualdade enorme e acesso a serviços básicos de forma muito precária para a maioria da população, só números que todo mundo já sabe, mas que são chocantes de lembrar, 40% dos brasileiros adultos são não bancarizados ou desbancarizados, ou subbancarizados, você tem 90% das crianças que se formam no ensino fundamental sem proficiência em matemática, você tem coisa de 80% da população brasileira que não tem acesso a serviço privado de saúde, então tem muita, muita, muita oportunidade, isso são mercados enormes, mercado de educação, mercado de saúde, mercado de serviços financeiros, então há a intersecção entre mercados grandes e grandes problemas para resolver que faz sentido a tese de investimento de impacto onde a gente vem trabalhando aí já há quase 13 anos, e, de novo, obrigado pelo convite, prazer aqui bater no papo com vocês. Daniel, acho que essa sua introdução foi, de novo, na minha ótica, brilhante, porque traz uma perspectiva de inovação, impacto, futuro, inclusive para os setores que são relevantes para esse debate todo, tanto da economia brasileira quanto para a inovação. Aliás, antes que eu esqueça, só um recado paroquial de novo aqui, para quem está aqui presencialmente, para quem está no online, eventuais perguntas, por favor, utilizem o nosso QR Code, é importante para a gente ter acesso, inclusive para quem está aqui nessa sala, porque a equipe da Fundação está gerenciando essas perguntas para a gente poder endereçar para os dois. Deixa eu só voltar um pouquinho no tempo, Ricardo, porque essa sala, pelo menos para mim, ela é importante. Foi aqui nessa sala que a gente aprovou, numa reunião com o Antônio também, o início do projeto. Aliás, ontem, pensando no projeto, eu fui recapitular o que eu escrevi no LinkedIn. Estava eu voltando de uma viagem de Boston, quando um belo dia o senhor Ricardo veio atrás do professor que vos fala para discutir aquilo que seria a tese do FDC Angels. A gente fez um rascunho e esse rascunho hoje está aqui enquanto projeto. Então, a gente está falando de sonho, a gente está falando de perspectiva, a gente está falando de um desejo de fazer alguma coisa relevante. Já que a gente está falando do desejo de fazer alguma coisa relevante, qual é a relevância que vocês, relevância, perdão pelo português, que vocês enxergam de um projeto como esse, combinando inovação, anjo e impacto, ainda mais aqui na Fundação. Se eu puder responder depois, por favor, Daniel, acho que seria importante. Antes de me dar, Então, Daniel, a gente já conversa há muito tempo, queria que você soubesse quão honrado a gente está da sua presença aqui. O Daniel é um cara muito humilde, viu, gente? Mas ele é, hoje, talvez uma das três maiores referências de investimento de impacto, não só no Brasil, como na América Latina. Então, o Daniel é o papa do assunto e é uma das pessoas que nos inspirou nessa jornada também, além do professor Hugo. Então, qual a relevância, Hugo? O nosso sonho, lá atrás, quando a gente montou o que se tornou o FDC Angels, é ter um grupo de investidores anjo realmente nacional. Essa escola é uma escola, eu fiz MBA aqui, eu tinha colegas do Brasil inteiro, e por ser do agro, eu rodei muito o Brasil e percebi, assisti, experienciei, conheci vários empreendedores nos quatro cães do Brasil que não tinham acesso ou a capital ou a conhecimento. Então, a escola ser nacional, a minha vivência no agro e o sonho de ter uma ferramenta que pudesse levar conhecimento e capital para esses empreendedores é que a gente acha que nos torna relevantes. A gente quer ser realmente nacional, até onde a gente sabe, talvez um dos poucos grupos 100% exclusivos com foco em investimento e impacto e com o viés ESG. Acho sempre importante, Daniel, depois eu queria que você falasse um pouquinho sobre ESG e impacto, porque a maioria das pessoas confunde poucos conceitos. Eu posso aqui dar meu conceito que você me ensinou, mas acho mais legal você mesmo falar. Mas eu só acabando de responder a sua pergunta, Hugo, então a gente quer ser relevante, sem nacional e levando conhecimento para os quatro cantos do Brasil de verdade, conhecimento e acesso à capital, ter o apoio da Dom Cabral e levar junto com a Dom Cabral fortalecer cada vez mais o que você trabalha já há muitos anos para fortalecer aqui dentro da escola, que é esse hub, esse núcleo de inovação e a Dom Cabral ser cada vez mais protagonista também no ecossistema de inovação brasileira e transformar o Brasil. A relevância como o capital, o capital anjo, e o Daniel pode falar um pouco mais disso, o capital anjo é aquele que toma o primeiro risco. A gente brinca que você começa um negócio e vai pedir dinheiro para quem? Para o seu pai, para a sua mãe, para o seu tio, para a sua avó, para o seu primo. No momento seguinte, você vai lá, eu preciso de um anjo, eu preciso de um anjo. alguém que me ajude e que entenda o meu negócio. Então, a gente quer tomar risco junto com a Rede Eliminar e com os ex-alunos da Dom Cabral, convidar toda a Rede Eliminar para participar dessa iniciativa, para que a gente juntos tome risco levando acesso para esses empreendedores que estão aí espalhados pelo Brasil com projetos que têm muito impacto positivo na sociedade, no meio ambiente, enfim, na nossa economia. Então, a relevância está nesse caminho, Hugo. Daniel, se você me permitir, com todo respeito, anjo Daniel, o que você conta para os colegas? Qual é a sua resposta da pergunta? Na verdade, bom, tem algumas coisas aqui para comentar. Primeiro, só pegar o gancho do Ricardo aí, a definição, pelo menos, como eu olho para a ESG Impacto, eu vejo como conceitos diferentes, porém complementares. O ESG, ele está, na maioria das vezes, olhando para como as coisas são feitas, então, olhar para como a empresa opera, como a empresa cuida dos seus stakeholders para fazer o que ela faz, então, se ela é sustentável, se ela cuida bem do meio ambiente, se ela cuida bem dos funcionários, se ela tem uma governança transparente, diversa. o impacto, ele olha para o que a empresa está fazendo, então, o ESG é como e o impacto é o que, então, dá para ter empresas que têm um impacto legal no produto, mas que tratam muito mal ou não olham direito para cada ESG e vice-versa, dá para ter empresas que são estelares em ESG, mas talvez fazendo produtos, oferecendo produtos que não têm um impacto positivo ou até, às vezes, impacto negativo. Então, hoje em dia, eu considero que as duas coisas são necessárias e elas se complementam. O ideal é ter uma empresa de impacto ótima em ESG e boa sorte para a gente para fazer essas coisas funcionarem juntas, mas é o que o mundo está precisando e é o que precisa acontecer hoje em dia. Falando de rede de anjos e de investimento anjo, eu comecei a Vox, eu trabalhava em indústria, então, eu fui do submarino na época do boom das startups lá no ano 2000, fui um dos primeiros funcionários do submarino, depois do submarino eu passei alguns anos na John C. Johnson Brasil, que é uma indústria. Antes de sair da John C. Johnson para criar a Vox, eu já estava nessa busca e querendo trabalhar com negócios de impacto, eu fiz um ou dois investimentos anjo na época. Hoje, na verdade, eu falo que é anjo para gourmetizar, eu dei dinheiro para o empreendedor, a gente depois falou, eu transferi pessoa física para pessoa física, não sabia que contrato fazia, ainda bem que hoje a gente tem muito mais experiência, sabe, como é que são as boas práticas de investimento anjo, mas olhando para trás, foi de uma certa forma investimento anjo, que inclusive eu posso falar que foi esse meu investimento anjo que me trouxe a ideia e sem esse investimento anjo não teria Vox hoje, porque fazendo esses investimentos anjo eu me apaixonei por trabalhar próximo às startups e para também ajudar, não só dar dinheiro, porque o dar dinheiro, eu gosto de falar, apesar de ser difícil captar, sempre vai ser difícil, quer dizer, muitas vezes é difícil captar, vai ser difícil captar, mas o dinheiro é uma commodity, o legal é o relacionamento com o empreendedor e como você consegue adicionar valor para o time empreendedor. Então, foi através do investimento anjo que veio para mim a ideia e essa vontade de trabalhar full time e o que gerou a Vox. E hoje, olhando para o ecossistema, vamos chamar assim de venture capital no Brasil, é um ecossistema que está ficando cada vez mais competitivo, você tem aí uma liquidez enorme que você não tinha três, quatro anos atrás, tem fundos de bilhões de dólares, tem o SoftBank, falando de um fundo do early stage de 300 milhões de dólares, você tem, ao mesmo tempo, uma ótima oportunidade de ir ao longo do tempo monetizando suas posições, eu acho que quanto mais cedo você entra, mais janelas de liquidez você consegue ter hoje em dia no mercado, então você como anjo entra numa rodada pré-semente, pré-seed, tem a CID, tem a série A, tem a série B, e todas essas rodadas, se o negócio engatar numa espiral de captação, você tem a oportunidade de saída, então hoje a gente está num momento do mercado em que você consegue ter janelas de liquidez e reciclar esse dinheiro de uma forma bastante positiva, porque a maioria das vezes o dinheiro que volta de VC vai para VC de novo, o dinheiro que vai para VC e volta dificilmente vai voltar para um fundo de renda fixa, tesouro, título prefixado, ele volta para inovação de novo para apoiar novos negócios e hoje dificilmente a gente investe num negócio que já não teve anjo, acho que virou uma etapa, não só você cresce a liquidez, você tem a oportunidade de generar a liquidez, mas você também por outro lado tem um pool de anjos, você investe no anjo já não é mais um bicho de sete cabeças, você já tem as boas práticas, você já tem bastante gente fazendo, você já tem term sheets padrão, você já tem faixas de valuation esperados, mas é uma etapa que sem ela a startup muito dificilmente vai chegar a receber dinheiro de um fundo, então os grupos de anjos eles são assim, dentro da cadeia do encanamento do investimento para levar essa empresa eventualmente ser um unicórnio, eventualmente abrir capital em bolsa, é aquele pontapé que valida, porque como como o Hugo e o Ricardo aí falaram, primeiro você pega dinheiro com, eles foram educados, com os três F's que a pessoa brinca, que são family, friends and fools, então é família, os amigos ou a turma que você consegue enganar perto de você, mas depois disso, o investimento anjo de alguém que não é da rede, alguém que está olhando de forma profissional para os investimentos, é uma primeira validação para o modelo de negócio, até pelo time empreendedor principalmente, mais do que modelo de negócio ainda nesse estágio de empresa, uma validação do time empreendedor que um fundo quando está olhando, certamente leva em conta, então fico muito, muito, muito feliz de ver o crescimento do número de grupos de anjo e pela primeira vez um grupo de anjo focado em negócios de impacto, para a gente é um presente isso, e ter um número maior de negócios com o olhar de SG, com o olhar de impacto, recebendo investimento anjo, certamente fortalece o nosso pipeline, a nossa possibilidade de achar mais empresas interessantes para o futuro, né, e lembra que assim, a gente está olhando para coisa também seed, né, saúde, o fundo do Einstein que a gente investe faz tickets de um a dois milhões de reais, então é bem no começo, então, por favor, vamos fazer esses investimentos e co-investir juntos aí nos próximos anos, com certeza. Eu trago a pergunta para os seus dois, tá, Ricardo, se quiser começar a responder, que aliás tem a ver com a colocação do Luiz, né, o Luiz fez uma pergunta agora aqui pelo online do quanto que a gente está analisando essa questão do greenwashing, só para contextualizar um pouco a pergunta. Vamos lá, para organizar aqui os pensamentos, o Daniel trouxe algumas palavrinhas-chave que eu anotei aqui, seus dois, hein, prestando atenção aí, ele trouxe a questão da captação, ou seja, recurso, maturidade de ecossistema, o quanto que a gente tem de liquidez desses fundos de venture capital investindo nessas startups, ao mesmo tempo boas práticas ESG. Luiz traz a perspectiva do greenwashing. Se eu analisasse os dados que a gente tem de pesquisa aqui na fundação, no nosso núcleo de inovação e empreendedorismo, Daniel, não sei se você concorda, mas dos dados que a gente tem, a gente tem mais de 40 trilhões mundo para poder investir em práticas ESG. Moral da história, senhores, como é que eu convenço alguém que tem dinheiro para poder alocar capital numa iniciativa como a FDC Angels, ou até mesmo, Daniel, de tudo que você tem feito, para dizer, olha, vale a pena investir nessas startups por uma questão de impacto, por uma questão de boas práticas, como disse o Antônio, das práticas das ODS. O que vocês falam? Só para relembrar que o investidor típico, ele quer ter retorno, né? As usual. como é que a gente convence? Eu vou começar e o Daniel complementa pelo menos a minha visão. Eu vou começar dizendo o seguinte, eu entrei no agro quando, no ano que foi lançado o carro flex. A gente falava naquela época que no futuro não haveria mais carro flex, que todos os carros seriam flex. Hoje ninguém fala, eu comprei um carro flex. Você compra, eu comprei um carro, ele é flex. O Daniel e eu uma vez conversando sobre isso, a gente acha que no futuro, e aí eu não sei, o Daniel pode falar mais sobre quantos anos esse futuro vai acontecer, todo investimento será de impacto. Porque o investimento precisa ter impacto positivo na sociedade. Você não pode, no futuro, você não vai mais poder fazer investimento que não seja de impacto. Então, a primeira coisa que eu faria para convencer as pessoas a entender é que investimento de impacto é o futuro, é relevante, é você mudar o Brasil, mudar a sociedade, a cidade, o bairro que você está com um impacto positivo e tendo retorno de capital. Então, eu começaria por aí essa jornada dizendo que nós todos temos que olhar para o ESG, que é o como, como disse o Daniel, mas olhar o que a gente está fazendo para impactar positivamente o Brasil. no FDC Angels, a gente vai levar conteúdo para os membros investidores anjos sobre investimento de impacto. A gente conta com a parceria com a Vox Capital e outros fundos que estão fazendo realmente a diferença no Brasil. Tem alguns super legais como a Movi, a Positive Ventures, a Dynamo, o Daniel pode falar um pouco mais dos colegas dele. Então, a gente tem nosso sonho, Daniel, já brinquei com você, é ser o berçário para vocês. A gente cuidar das startups que estão lá no comecinho, elas ganham musculatura, ganham robustez e aí um fundo como a Vox investe e esse empreendedor ele se torna quem sabe um dia um unicórnio. O sonho é ter uma startup com impacto que se torne um unicórnio e vale a mais de um bilhão de dólares, que é um dos nossos grandes sonhos. Então, enfim, como é que a gente traz esse empreendedor, esse membro, esse investidor, Anjo, com parceria com os grandes fundos, mostrando portfólio, portfólio com bastante qualidade, fazendo o que a gente chama de pitch night, fazendo as plenárias de análise das startups com bastante qualidade, transparência. A gente tem, por nascer FDC, esse nome já nos traz a obrigação de ter muita transparência, governança dos nossos processos, todos os nossos membros vão conhecer todos os nossos processos, nós, membros, a diretoria que está montando a FDC Angels não é remunerada, mas a gente tem um corpo executivo que é remunerado, então, tudo isso vai ser 100% transparente. Então, com qualidade do recrutamento da seleção, com parceria com grandes fundos como a Vox Capital, com a governança, o apoio, a dedicação da FDC e, professor Hugo, meu caro, com a sua ajuda e dos seus colegas dando mentoria para os nossos empreendedores para que eles aprendam cada vez mais sobre conceitos super modernos de gestão, planejamento financeiro, marketing, enfim, versar sobre todas as áreas de conhecimento que a Dom Cabral domina. Então, a gente começa a atrair esses investidores anjos dessa forma. Mas, Daniel, complementa você que sabe muito mais. Por favor. Foram ótimos pontos, Ricardo. Eu queria começar com uma visão que, de certa forma, otimista, quando a gente fala de greenwashing, eu acho que o que leva alguém a fazer greenwashing é sentir que precisa fazer aquilo, precisa falar de verde, precisa... Então, assim, já é um movimento positivo, você está preocupado com greenwashing porque as pessoas estão sentindo que precisam fazer alguma coisa. Às vezes, não fazem com a melhor das intenções, às vezes, não fazem direito, mas estão sentindo que precisam. Na minha experiência, nesses 13 anos, quando não existe uma base sólida para trabalhar nessa frente, essa iniciativa não se mantém, porque ela pede um comprometimento de longo prazo. Então, o pessoal, o que o pessoal não leva em conta, às vezes, quando ele começa a fazer greenwashing, porque acha que vai conseguir mais dinheiro ou mais cliente, isso pode parecer um ativo no curto prazo, mas eu considero o impacto um passivo. a questão é que se você atrai investidores ou atrai clientes falando que você é verde e não é de verdade, essa máscara cai muito fácil e, às vezes, muito rápido e o custo que você vai ter para a empresa é muito pior. Então, assim, de qualquer forma, eu considero o greenwashing um movimento até positivo, porque quer dizer que o pessoal está sentindo o que precisa fazer. é um sinal positivo. Claro que a gente vai, talvez, passar alguns anos com ruídos e sem saber direito o que é ou o que não é, mas podem ter certeza que mesmo aqueles que começam com greenwashing vai continuar quem efetivamente perceber no meio do caminho o que ou faz direito ou não faz. Inclusive, eu percebo, assim, até pelos talentos, quem você consegue atrair para a sua empresa, quando você fala de verde ou de impacto, você começa a atrair uma trua muito boa e as gerações mais novas querem trabalhar com o propósito. Então, é muito competitivo para a atração você falar de impacto, mas se na prática lá dentro você não, como a gente brinca, walk the talk, você perde esses talentos. Então, o greenwashing, ele vai acontecer, mas eu acho que é difícil se sustentar fazendo greenwashing e o resultado final para quem fez o greenwashing vai ser pior do que se não tivesse falado de green para começar. Quanto a convencer empre... Desculpa. Perdão, Daniel, pode continuar. Sou eu aqui mexendo no microfone. Perdão. Ah, tá bom. Desculpa. Quanto a convencimento de investidores, a gente sabe já, eu já fiz pitch em todas as ordens possíveis, mas o que o investidor quer é rentabilidade, segurança e impacto. Impacto é legal, mas sem rentabilidade, sem segurança, que seja transmitir solidez, transmitir ou mostrar track record, fica muito difícil do investidor pular o discurso de impacto. Então, sim, olhar para a due diligence bem feita, empresas que atingem mercados grandes, com soluções robustas e com potencial de crescimento é fundamental. Então, para vocês terem uma ideia, o nosso fundo 2, que é de 2016, os fundos de VC em média têm 10 anos de vida, então esse vai até 2026, a gente já devolveu quase 80% do principal e está com uma tira e um retorno anual líquido de 74%. Isso nos valuations do crescimento. Isso coloca o nosso fundo como dos 10% melhores fundos de VC do mundo da safra 2016. Então, isso atrai investidor. Se você coloca, além disso, as histórias de impacto que a gente está colocando, a gente tem uma comunicação, mostra os beneficiários, mostra o impacto, aí vira uma proposta de valor imbatível. Difícil é e a gente não acredita naquela, infelizmente, adoraria que isso fosse verdade, mas a gente não acredita naquela migração por mudança de consciência. Então, se a gente falar, não, veja bem, é legal investir por impacto, é importante, a mudança vem muito devagar. Uma analogia muito imperfeita que eu uso é que o Uber, quando surgiu, ele não fez uma campanha contra os táxis. Falou, táxi, não, simplesmente ofereceu um serviço que era melhor que os táxis, você migrou para lá. Eu acho que toda migração tem que pensar isso. Então, se a gente está querendo migrar de investimentos tradicionais para investimentos de impacto, os investimentos de impacto têm que entregar o que os investimentos tradicionais entregam e algo a mais que é um impacto positivo. porque depois, uma vez que você entrega isso, você atrai as pessoas, aí a conversa, ela muda. Aí, efetivamente, você começa a falar, olha, vem cá, senta aqui do meu lado. Tá vendo que investimentos de impacto não é para fazer o bem para o outro, é para fazer o bem para você? Então, assim, o investimento de impacto, ele entra num lugar de criar um mundo melhor. Hoje, todo mundo reclamando, aumentou a pobreza, mais gente na rua, imagina se não tivesse gente na rua, imagina se todo mundo fosse bem educado, como a vida não seria melhor para a gente, imagina sair de casa sem ter medo, imagina, sabe, etc, etc, etc. Então, o investimento de impacto, ele é uma forma de você deixar um legado no mundo, mas esse legado, ele volta automaticamente para você. Infelizmente, a gente não consegue falar do retorno completo, porque tem a taxa interna de retorno, a TIR do fundo, mas se você está fazendo impacto de verdade, tem uma TIR para a sociedade que ele soma nessa TIR, então, você imagina dois investimentos, um que tem um impacto negativo com o TIR de 74 e um que tem um impacto positivo com o TIR de 74. Qual é a melhor TIR? Para você, a que tem impacto positivo, porque você está efetivamente vivendo num mundo melhor em que essa TIR também vale mais para você. e a frase, acho que o Ricardo falou, eu acho que é inevitável, num mundo com emergência climática, num mundo com desigualdade crescente, num mundo com essa crise sanitária infeliz, aí, estou vendo todo mundo aqui na tela com máscara, saco, meu filho de dois anos, ele já sai de casa e coloca a máscara, parte meu coração, esse tipo de coisa, mas é inevitável. Eu acho que investir sem se preocupar com o impacto que você está gerando vai ser tão fora de moda quanto fumar num ambiente fechado ou jogar lixo na rua. E o paralelo é muito direto, né? Antigamente, eu fumava em ambiente fechado porque eu estava me preocupando só com o meu, não interessa o cara que está do meu lado, não interessa o meu prazer naquele momento, sei lá, o meu relaxamento naquele momento, o cara que está do lado se vira. Mesma coisa com lixo na rua, né? Para que eu vou carregar essa latinha comigo se eu posso jogar lá aqui? Por que eu vou esperar um próximo lixo? Mas aí você expande, você coloca o outro na equação e muda. Você não fuma mais emendos fechados porque tem o outro. Você não joga mais lixo na rua porque tem os outros. Você não vai fazer investimentos sem se preocupar, só se preocupando com o que tem lá para mim, porque tem o mundo, tem os outros. Então, eu acredito muito no que o Ricardo falou que não vai mais ter investimentos de impacto, vão ser investimentos. Porque você vai considerar o impacto que aqueles, sei lá, seus 200 do CDI, 150 do CDI ou até 74% ao ano, mas fazendo o que no mundo? Porque investimento, ele sempre ajuda alguma coisa a se desenvolver. Não existe investimento que não tenha um impacto no mundo. E qual é o impacto que os seus investimentos estão deixando no mundo para você e não só para os nossos filhos, para a gente mesmo. Então, eu acho que concordo 100% com o Ricardo que a tendência é os investimentos cada vez mais serem de impacto até o ponto. E aí, Ricardo, você falou que eu sabia quando, não tenho a menor ideia quando vai ser. Eu acho que vai ser algum dia aí que os investimentos todos vão ter que demonstrar o impacto que eles estão causando no mundo. Espero que seja logo, né, Daniel? Espero que seja antes tarde do que nunca. Então, eu vou pegar só, eu vou quebrar o protocolo aqui, Hugo, só contar um pouquinho para vocês mais especificamente da nossa tese, já que o Daniel falou muito da tese de investimento, contar da nossa tese para vocês. Antes de mais nada, deixa eu agradecer aqui a equipe, ninguém faz nada sozinho nesse planeta, muito menos eu. Aqui comigo hoje tem os meus colegas que estão comigo nessa jornada desde o início. O Danilo, o Danilo é uma referência, um empreendedor, o Danilo é o nosso diretor de inovação e ele vai liderar os nossos comitês de seleção das startups. Nós temos, aproveitar aqui o Danilo é nascimento para falar um pouquinho da nossa tese. A gente tem hoje e essa frase é uma frase do Daniel Izzo, o impacto para nós é uma horizontal, mas a gente tem algumas verticais. A gente vai selecionar startups, trabalhar startups dos setores de saúde, finanças, agro, estamos em Minas Gerais, nascemos na Dona Cabral, não podia deixar de falar de mineração e metalurgia, então saúde, agro, finanças, mineração e metalurgia, lógico, o empreendedor que a gente chama de social, então a gente tem aí mais ou menos cinco a seis verticais. Em cada uma dessas verticais a gente tem um comitê de seleção, a gente sempre vai utilizar uma referência, alguém que entenda de investimentos de impacto, como entende o Daniel no geral, mas para cada um desses segmentos. A ideia é que nós, e aí eu falo nós, ex-alunos da Fundação Dom Cabral, sejamos os investidores anjos de impacto do FDC Angels, para ser um membro do FDC Angels, você tem que ser um ex-aluno da Dom Cabral, então é um grupo, isso é um ponto importante, mas não é um fundo de investimento, você não coloca o dinheiro, o dinheiro fica lá parado, você entra no grupo e a hora que o investimento aparece, que a startup é selecionada, o Danilo lidera o recrutamento, ela é selecionada, essa startup selecionada, depois de um processo super rigoroso de entrevistas, análises, enfim, todo o processo de due diligence, como disse o Daniel, essa startup é selecionada e investida. Para que tudo isso aconteça, a gente tem uma área jurídica legal super importante, que o Luiz Gustavo de Freitas é o líder, para captar essas startups no mercado e trazer esses membros, a gente precisa de comunicação, precisa de marketing, precisa ter uma líder de captação, que é a Maria Eva Lazzarine, Lazzarine, desculpa, perdão, então, alguns dos meus colegas para vocês conhecerem, para fazer evaluation de uma startup, para que toda a transparência do grupo financeira seja passada para todos, a gente tem um diretor financeiro, que é o Alexandre Scott, Então, a gente, acho que eu falei da nossa diretoria, cada um no seu, todos nós juntos, mas cada um no seu segmento de expertise, a ideia é trazer robustez, transparência para todos os membros que se interessarem por essa tese que o Daniel, o Hugo e eu somos apaixonados, que é investimento de impacto. A gente tem uma pessoa de operações, que é a Nathalie Rousser, que nos ajuda no dia a dia, Então, para vocês entenderem, você é um membro, você é um ex-aluno da Fundação Dom Cabral, gostou, quer entender de investimento de impacto, quer ser um investidor anjo, a gente tem uma taxa associativa, nós não somos remunerados, mas a gente precisa fazer a associação andar, tem custos de advocacia contábeis e assim por diante, tem vários custos, e o nosso corpo executivo, então a gente cobra uma taxa associativa como a maioria dos grupos de anjo cobram, de 3.500 reais por ano, então pode ser parcelado no cartão, pode ser parcelado de várias formas, o Alexandre Scott, nosso diretor financeiro, está trazendo várias formas criativas de a gente não perder nenhum membro pela questão do pagamento, e hoje, como lançamento, a gente quer dar um presente para a Fundação, para os três alunos, para a rede alumni, e convidar os 50 primeiros membros, a inscrição já está aberta no nosso site, nosso site aparece aí na tela, mas é www.fdcangels.vc, também porque a gente é inovador, não é .com, é .vc, em resumo, os 50 primeiros membros têm um desconto de 20% sobre essa taxa associativa, ela é anual, então 3.500 reais se divide por mês, menos 20%, acho que é super possível para alguns de vocês, ou para todos, e em troca, o que a gente vai oferecer? A gente oferece conhecimento, a gente tem algumas parcerias, como por exemplo, com o Distrito, para trazer conhecimento para vocês, a gente tem parceria com grandes fundos, como a Vox e outros fundos, e o mais importante é oportunidade de investimento no Brasil, porque esse é o nosso sonho, e é isso que nos moveu até aqui, é promover oportunidades de investimento boas, com, quem sabe um dia a gente vai ter 74% de retorno, não é para qualquer um, como disse o Daniel, mas a gente espera trazer retorno para os nossos investidores anjos, que vão investir, ter retorno e mudar o Brasil, impactar positivamente o Brasil. Só queria aproveitar e falar um pouquinho da tese, o nosso foco é o que a gente chama de business to business, é mais aquele empreendedor que trabalha e tem um modelo de negócio já estruturado faturando, que a gente chama no mercado o jargão de um produto minimamente viável, um MVP, e que vende já, que já opera, que tem receita, mesmo que seja pequenininha, então, esse é o nosso principal foco, e que tem impacto e que saiba operar esse impacto de maneira positiva. Só para resumir um pouquinho da tese, para contar para as pessoas e convidar os 50 primeiros com 20% de desconto para participarem do FDC Enders. Gente, o papo está tão bom, que eu só dei uma sapeada aqui no relógio, tem três minutos, eu tenho 200 milhões de perguntas aqui, vou tentar ser objetivo, vou pedir para os dois um pinga-fogo, aliás, você estava falando em adesão, taxa de 70% de retorno, o Scott está sentado aqui, na hora que você falou o telefone dele até caiu ali na frente, não sei se você percebeu isso, e só uma questão que o Scott se aliantou. Ah, esqueci de educação, desculpa, verdade. Então, as verticais são educação, finanças, saúde, agro, mineração e social. Obrigado, Scott. Desculpa, pode continuar? Nada. Gente, só para fechar, uma pergunta, aliás, a gente recebeu aqui várias perguntas, mas uma questão aqui para a gente poder finalizar, por favor, e para os dois, pinga-fogo mesmo. A gente falou muito do lado, primeiro, a gente falou muito do que é investimento anjo, do que é impacto, do que é ESG, a gente falou na questão da captação de recurso, mas tem outro lado, como é que a gente vai atrair essas startups e como é que vai ser o processo de seleção, mentoria, como é que, ou seja, Ricardo, tanto na sua ótica aqui no FDC Angels, e Daniel, o que você comenta dessas boas práticas de mercado? Então, rapidinho aqui antes do Daniel, se você tem um projeto e você tem uma startup e você acha que se encaixa no que a gente está falando aqui, nosso site já está aberto à inscrição, seja uma startup FDC Angels, o membro também já está no site, já está aberto à inscrição, e qual é a ideia? A ideia é a gente receber essas inscrições, o Danilo lidera junto com a Eva todo o trabalho de captação e scouting e recrutamento e seleção, e a ideia é, com a experiência do Daniel, com a experiência dos nossos parceiros, é entrevistar, analisar, conversar bastante com os times, entender como é mensurar esse impacto, que o Daniel pode falar um pouquinho de mensuração de impacto, Daniel, acho que é interessante você falar que é um grande desafio, então, a gente vai aos poucos construindo um pipeline e fazendo as plenárias de três a quatro meses, três plenárias por ano, para trazer dez a quinze startups por ano para esse investimento anjo da rede Illuminae via FDC Angels. Daniel, seus comentários? Assim, eu acho que só dois comentários que eu estou começando, acho que é importante prestar atenção a uma startup idealmente não deveria ser um sócio ou quando uma startup tem um sócio que tem participação muito desproporcional para os outros, é um red flag, a gente chama, o ideal é você ter uma estrutura societária balanceada, ter mais fundadores e gente que está lá contribuindo efetivamente, então, a gente fala que a gente não investe em empreendedor a empreendedor herói, tem que ser um time de empreendedores e outra coisa é importante e eu vou defender assim, bem no começo tem que cuidar muito dessa estrutura societária, né, e idealmente também no começo um empreendimento tem que ter muito pouca gente de fora, então, assim, os fundadores que estão lá trabalhando efetivamente tem que ter, sei lá, 80, 90% da estrutura societária da empresa, se não, é um problema também, então, só dou duas dicas para olhar quando estiver olhando estrutura societária aí, são extremamente importantes. Quanto à mensuração de impacto, ela é importante sim, mas ela tem a hora para isso, tá, então, o que a gente faz quando está começando a investir e olhar, a gente faz uma teoria da mudança que define os indicadores, depois eu posso, quem se interessar, entra em contato, posso passar essa metodologia que a gente usa para identificar os indicadores de impacto, mas a gente é muito pragmático, tá, então, o primeiro estágio da empresa é sobreviver, né, então, se não der para medir, beleza, a brincadeira que a gente faz, que não é brincadeira, é verdade, o impacto de uma empresa que não existe é zero, então, se não der para medir, tiver tentando passar a arrebentação, vamos embora, passou a arrebentação, tem como começar a coletar alguns indicadores, vamos coletar, mas o foco, primeiro, é achar o Product Market Fit e realmente conseguir começar a navegar. Aquele café, como eu falei, a gente estava em casa tomando café, ou tomando um vinho para quem gosta, 7-1, tentando ser o mais pontual possível, possível para a gente poder fechar. Ricardo, suas palavras finais, Daniel Idem, suas palavras finais para a gente poder fechar em um minutinho. Palavras finais, eu não poderia deixar de agradecer a Marcele Gama, a Carla Ruda, Rodrigo Campelo e a você, Hugo, se não fossem vocês, nós não estaríamos aqui. Esses dois anos de jornada para lançar foram duros, desafiadores, mas vencemos. E agora, a gente conta com você, Daniel, com a Vox e com esses grandes empreendedores que são vocês, que estão investindo em impacto no Brasil já há 10, 15 anos, como você falou, no seu caso 13, que nos ajudem a ser o perçário para vocês criarem cada vez mais startups de impacto no Brasil e daqui a 5, 10 anos a gente só fala de investimento e todo investimento no Brasil seja de impacto. Obrigado a todos, obrigado Daniel, professor Hugo, um grande prazer, é uma grande honra estar aqui com vocês hoje e venham, se associem, sejam membros, sejam startups FDC Angels. Daniel, para a gente fechar. Antes de mais nada, super obrigado pelo convite, prometo que na próxima tarefa aí, tá Ricardo? Faço esse compromisso e, poxa, muito feliz de estar vendo essa iniciativa, muito feliz de ter mais gente trabalhando, olhando para investimentos de impacto, o que precisarem de apoio da Vox para metodologias, olhar juntos, negócios, estamos aí à disposição, desejo muito sucesso, sucesso de vocês, claro, também ajuda muito a gente e todo o ecossistema de fundos, como o Ricardo falou, móveis investimentos, positive ventures, rise ventures, tem um número crescente aí de gente olhando e trabalhando em impacto e é muito bom ver esse esforço de começar lá no comecinho do encanamento, quando, nascedor lá, na estufa de startups de vocês agora trabalhando e desejo muito sucesso e agradeço muito estar aqui, uma honra estar na abertura desse grupo. Senhores, muito obrigado, aliás, para a gente fechar com chave de ouro, só uma salva de palmas para esse time, né? Gente, só um disclaimer, o Tunico, vocês devem ter recebido o convite, não pôde participar por questões pessoais, então, também agradecendo ao Tunico que estaria aqui com a gente debatendo sobre essa agenda e só para fechar, tudo depende de gente, gente boa, com boas ideias, com perseverança, quanta perseverança, hein, bicho? Para a gente poder criar projetos que sejam realmente de impacto para um país que precisa também de mais impacto. Gente, muitíssimo obrigado para quem está no online, a gente se vê, eventuais dúvidas, vocês têm todos os canais da Fundação para também entrar em contato com o nosso time e para a gente avançar com essa agenda super positiva. Obrigado, gente. Ok, para a gente poder comemorar, a gente vai ter um... a gente vai ter um... que é um... a gente vai ter um... que é um... super positiva. E aí... um... a gente vai ter um...